Achei tudo verdinho aqui no meio do cinza, né, Geraldo? Sim, tá um diferencial, né, cara? Só porque se aproxima o negócio, viu? Olha que igreja bonita, né? É bem ornamentada, hein? Olha só o telhado dela. Rapaz, que açude bonito. Rapaz, que açude bonito. Rapaz, que açude bonito. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Achei tudo verdinho aqui no meio do cinza, né, Geraldo? Então, diferencial, né, cara? Só porque se aproxima do açude, você já percebe uma vegetação diferenciada. É, diferente, tem até coqueiro aqui, ó. Pessoal, olha que bonitinho aqui o Pataxó. O açude ali, ó. Olha que igreja bonita, né? É, bem ornamentada, hein? Olha só o telhado dela. Muito bonita. Bem pintada, bem cuidada. Gostei aqui. Estadinha bem pequenininha. Mas tem um... Nem para ali na frente, que ali tem um... Não para ali na frente, que ali tem um... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui da comunidade Essa comunidade Tem aproximadamente 1300 habitantes Pessoal Está aqui na zona rural de Panguassu Tinha o nome antes de Juazeiro Ok? Depois ela recebeu esse nome Devido aqui a influência do rio Pataxó E quando foi construído o açude Esse açude foi construído em 1954 Foi inaugurado Começou em 1951 Depois de 3 anos foi a sua inauguração E olha que beleza pessoal Essa igreja que tem aqui embaixo Uma igreja muito bonita Como vocês viram no início Realmente eu fiquei impressionado Quando eu cheguei aí É a igreja de São Pedro Que é o padroeiro da cidade Realmente Algo assim Muito bonito Eu vi alguns vídeos Antes dela E ela foi pintada de azul Ela foi pintada de cinza E hoje ela está aí com essa cor Diferente Muito detalhada Achei também a cidade muito limpa Ou melhor A comunidade A gente tem mania de falar cidade Mas é uma comunidade E Demais realmente Eu nunca tinha visto Aqui no Rio Grande do Norte Algo tão bonito assim Na beira do açude Como eu vi aqui no Pataxó Recomendo demais Quem queira vir conhecer Esse local Fica aqui próximo A açude Você saindo da BR Depois acredito eu Uns 15 quilômetros Você chega aqui E é isso aí pessoal Olha que bonito A igreja Realmente toda muito bem pintada O telhado também Parece que foi até pintado E Essa cor avermelhada Cor de telha E realmente Parece que tem uma construção Assim medieval Europeia E o interessante Dessa construção Que ela foi feita Pelo mesmo engenheiro Que fez o açude Pessoal Eles foram construídos Na mesma época Tanto o açude Quanto aqui a igreja E vamos seguir esse voo Vamos Dar uma olhada Aqui no açude O que que a gente vê Aqui nesse açude todo A gente já começa a ver A parede Da barragem Do açude Aqui de Pataxó E eu vi alguns vídeos Pessoal Um pouco preocupantes De pessoas Que residem aí No município de Panguaçu Pois a parede da barragem Aqui está com muitas Fissuras Muitas rachaduras E cobrando aí Das autoridades Essa reforma Mas parece que Desde 2014 Essa obra está parada Em 2018 O governo do estado Começou a acionar Novas licitações Mas houve alguns Problemas ambientais E foi paralisado Tudo isso aí E agora No início de 2021 Retomar aí Uma nova licitação Para ver qual é a empresa Que vai fazer A parede da barragem Porque o O banco Que vai financiar a obra Exigiu um novo estudo E aí foi mudado O valor De 3 milhões Para 10 milhões Devido Ao que exigia A parte De diretrizes Do painel De segurança De barragens Depois daquele efeito Lá de Brumadinho O pessoal Ficou muito preocupado As exigências São muito grandes A respeito Da segurança Ok, turma A gente espera Que tudo isso aí Seja resolvido E seja feito Realmente essa reforma Para que as pessoas Tenham Total Tranquilidade Aqui no Pataxó E olha que lindo Pessoal Essa ilha Que a gente sobrevoa Aqui Achei lindíssima Essa ilha Com um gramado Com umas pedras Por cima Debaixo mais o drone Aqui para poder ver Mais de perto Achei muito interessante Isso aí pessoal E esse açude todo Ele é Alimentado pelo rio Pataxó Então A gente tem aí Uma segurança Hídrica bacana Porque além de ter o rio Que não era o suficiente Foi criado aqui O açude E agora as pessoas Têm total Tranquilidade Para poder Efetuar aí Pesca Agricultura Para poder ter aí Vamos dizer assim Uma constância Nas suas atividades Sem ter Dificuldades Nesse momento aí Pessoal Teve um barquinho Olha que interessante É um barquinho Acho que o camarada Estava pescando aí Vou dar um zoom Aqui com o drone Para ver o que Ele estava fazendo aí Eu acho que ele estava Pescando Tem uma vara na mão Opa Jogou a vara Eu acho que ele estava Querendo pegar um Peixinho aí Acho não Com certeza Olha que bacana Pessoal O zoom que o drone Consegue dar aqui A gente consegue ver Bem de perto Eu acho que ele viu o drone Está olhando para cima Está aí De boa Mas está bem protegido Contra o sol Manga comprida Olhou para cima De novo Está de boa Pegando um peixinho Levar para casa Mais tarde Para poder Matar a fome Eu vi muita gente Aqui com Barquinhos como esse Com canoas Como essa aí Navegando Aqui pelo açude Você vê que o pessoal Não usa só Para Para pesca Usa também como Forma de locomoção O próprio açude Olha que bonito Olha que bonito Olha que imagem top Essa que o drone Traz aí Do açude Com o encontro Aqui Do continente Aqui da área De terra Ao redor do açude Muito lindo Realmente Show Nessa hora A gente começou a subir Aqui um pouquinho O drone Para a gente poder ter Uma visão melhor Mais ampla Do tamanho Da barragem A barragem é muito grande Pessoal Ela tem em torno De 15 milhões De metros cúbicos E recebeu esse nome Devido ao rio Pataxó Inclusive Vi alguns vídeos Bem bacanas Da sangria Quando chove demais Aqui no nordeste Parece que era Uma das primeiras Barragens A encher Achei muito bonito Em 2011 2017 2019 2020 Em vários anos Nesses últimos Que houveram Agora Ela sangrou Muita gente Foi em cima Da parede Da barragem E começou A ver Aquela sangria Toda Muita gente Ficou nadando Aí Comemorando É uma coisa Linda de ver Quando a gente Vê a natureza Assim No seu esplendor E Trazendo riqueza Porque aumenta A quantidade De água Vai ter mais Fatura Com certeza De peixes E Segurança hídrica No contexto Geral Aqui A gente Virou O drone Vai começar A voltar Devagarinho Olha Que bela Imagem Pessoal Aqui Do reflexo Do sol Esse voo Foi feito Por volta Das 3 horas Da tarde Então Pegou O sol Nessa posição Agora A gente Voltando Devagarinho Vamos tentar Marjear O outro lado Do açude Para ver O que a gente Vê Lá do outro lado E outra E outra coisa Interessante Pessoal Que eu também Estava lendo A respeito De um estudo Que foi feito Aqui Com a qualidade Da água Aqui Alguns tempos Atrás E foi avaliado Que a água Está em uma situação Razoável Está em uma situação Boa De acordo Com O CONAMA A resolução 357 De 2005 Diz que os valores Preconizados Na região Estamos de acordo Então Acredito Que esteja Tranquilo Mas Também Foi diagnosticado Que existe Alguns problemas Em relação A educação Como um todo Das pessoas Que eles criam Os animais Próximos Muito da água Com certeza Deve ter Efluentes Sendo Jogados No açude E também Produtos químicos Devido a lavagem De roupas Veículos Coisas desse tipo E lixo Que as vezes As pessoas Também jogam Coisas assim Um pouco Preocupantes Com certeza Com a imensidão Do açude Não é nada Muito Agravante Mas Não são Coisas boas Dá para Entender Então Que as pessoas Não estão tendo Nessa consciência Nessa consciência Nessa consciência Plena Sem fazer Sem fazer força Aquele lá Na base Do remo Pelo menos Eu não vi Motor Achei Um take Muito bacana Esse daí Do barquinho Com o açude Então a gente vai Voltando aqui Em direção A igreja Lá de São Pedro Olha o reflexo Pessoal Como estava Aí bonito A gente fez um voo Um pouco mais baixo Aqui para vocês Poderem ver A beleza Do açude Aqui de Pataxó E uma outra Coisa curiosa Que eu vi Pessoal Aqui no açude Do Pataxó É que existe Um grupo de idosos Aí que se reúne Teve uma Senhora Que criou Uma espécie De feijoada E reúne Grupos De idosos De todas as regiões Aí de Rui Barbosa De Cruzeta De Itajá De São Rafael De Açú E eles vêm todos Para cá Passam um dia Se confraternizando Aí Acredito eu Que seja na propriedade Dela Numa granja Que fica aqui Na beira do açude Do Pataxó E lá com forró Muita Muita comida Uma feijoada bacana E o pessoal Se confraterniza Lá dessa forma E fica lá O dia todo Então O pessoal Fica muito feliz E acaba Se sentindo Que não está sozinho Porque na terceira idade A gente sabe Que muitas pessoas Acham aí Que não tem mais Serventia Coisas desse tipo Mas não E é muito legal Ver essa ação Aqui No Pataxó E por fim Pessoal A gente vai chegando Aqui na praça Novamente A gente fez esse voo Voltando E a gente estava ali Paradinho Ali na frente Com o carro preto E a gente Quis mostrar Mais uma coisa Aqui para vocês Que é Uma estátua Que tem aqui Na frente Aqui da igreja Dessa praça Que tem aqui Que é A imagem De Cristo Olha que legal Pessoal Muito bacana Essa praça Imagem muito Bem feita Aqui Um mini Cristo Redentor Achei muito bacana E muito bonito E tudo muito bem Cuidado Vocês podem ver Que a cidade É toda Muito limpinha E por fim Pessoal A gente vai agora Fazer um zoom out Para vocês Para vocês poderem Ter uma noção Geral Aqui do açude Olha como essa região Está toda verdinha E ao redor Está tudo cinza É como se fosse Um oásis aqui No meio Aqui da caatinga Pelo menos Nessa época do ano Que está tudo muito cinza Mas Quando começa a chover Lá para fevereiro Aí fica tudo Muito bacana Valeu pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tenham conhecido Aqui o açude Do Pataxó Essa maravilha Que a gente tem Aqui no Rio Grande do Norte E bem como Também a igreja De São Pedro Uma igreja Lindíssima Valeu turma Um beijo no coração Fiquem com Deus Espero vocês Na próxima Sexta-feira Se Deus quiser Às 18 horas Comentem Deixem o seu like E se inscrevam No canal Se possível Turma Um beijão Até lá Tchau 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 Tchau